Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 25º domingo do Tempo Comum. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 20, versículo 1 a 16, e nos diz assim Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos. Começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dê a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja? Porque estou sendo bom. Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. De antemão, você que chegou aqui no vídeo, né? Se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas. É muito importante que você mande para pessoas, compartilhe em rede social. Porque assim é que o canal, de fato, vai sendo conhecido. E a primeira leitura, a segunda leitura e o salmo já foram lançados, tá bom? Vamos agora mergulhar no Evangelho. Gente, a primeira coisa que eu quero começar a contextualizar vocês é um dos objetivos do Evangelho de Mateus. Ou talvez uma das suas teologias. Talvez a melhor expressão é essa. A grande teologia que circunda o Evangelho de Mateus é a teologia eclesiológica. De todos os quatro Evangelhos, o de Mateus é o que mais foca na igreja. Por esse motivo, esse final de semana, a gente pode trabalhar muito sobre o ser igreja. Eu dou aqui essa dica para quem é padre, quem é seminarista, quem é diácono. E para quem vai ter que fazer a celebração da palavra esse final de semana também. E até você, que obviamente quer participar melhor da liturgia. Esse final de semana, a gente tem que focar literalmente nesse contexto, né? Na questão de ser igreja. Além disso também, a gente pode também pensar, olhando para esse texto, na realidade do seguinte. Aqui se fala da vinha. A vinha, ela antigamente era protegida contra a destruição pelos animais. Então, geralmente, se fazia um muro, colocava uma cerca. Inclusive, algumas vinhas tinham proprietários que colocavam uma proteção extra, que era uma torre de guarda. Inclusive, a gente pode ver essa citação lá em Provérbios 24, versículo 30. Quem tiver curiosidade pode ficar à vontade para dar uma olhada. Agora, pensa comigo. Você protege, gasta muito, né? Então, a grande pergunta é se dava lucro. A resposta é que sim. Depois desse, digamos assim, investimento inicial, depois de um tempo, costumava sim dar lucro. E por que se costumava dar lucro? Porque, na verdade, naquele tempo, tanto interiormente na Palestina como exteriormente, era um dos grandes meios de produção e era um produto de grande consumo. Então, sim, dava muito lucro. No contexto do Antigo Testamento, eu trouxe aqui três citações, por exemplo, duas do Antigo e uma do Novo, lá no Salmo 80, versículo 9, Isaías, capítulo 3, versículos de 14 até o 15, e também o Evangelho de João, capítulo 15, sempre a vinha é igualada ao povo de Israel. Ou seja, podemos pensar na igreja. Jesus seria, então, a videira, os seus seguidores usamos, e na Luminjêncio, um documento lá do Vaticano II, aparece a igreja também como sendo a vinha do Senhor. Então, olha como é que tem coisa que a gente pode analisar. Aproveitando, já que eu estou falando sobre a questão de ser igreja, até mesmo agora, nesse mês de setembro, a igreja fala do livro de Efésios, que é um livro completamente eclesiológico. Você que quer aprofundar este livro, tem uma playlist aqui no canal, com praticamente já todos os vídeos sobre Efésios. Dá uma conferida, né? E falando em Efésios, eu só queria dar um parêntese aqui, bem rápido, para agradecer ao Padre Robson, lá da cidade de São Miguel do Anta, Minas Gerais. Ele que me fez um convite, né? Na última semana, para poder estar fazendo uma formação na paróquia dele. Infelizmente, não pôde ser presencial. Foi à distância, né? A gente fez uma chamada de vídeo, né? Via Google Meet, com os paroquianos lá reunidos no Salão Paroquial. Então, quero louvar e bem dizer a Deus por esse convite. Foi uma bênção essa formação, tá bom? Deus abençoe o Padre Robson, e Deus abençoe também os seus paroquianos. Agora, já que entendemos o que é a vinha, vamos agora olhar o contexto do texto. O texto se encontra no capítulo 20. No capítulo 19, estava tendo aí um problema de Jesus com os fariseus. E Jesus estava com discípulos, e fariseus ali na Judéia. Então, Jesus, quer queira, quer não, também está querendo agora fazer alguma crítica à visão dos fariseus. Fariseus esses que eram líderes religiosos naquele tempo. E realmente é isso que vai acontecer. Daqui a pouco eu quero pontuar para vocês. Uma coisa que é estranha no texto é que naquele tempo quem contratava não era o dono. O dono tinha o administrador, e o administrador é quem contratava. Aqui é o próprio dono que está fazendo tudo. Segunda coisa é que se o dono chama muita gente, é porque ele tinha muito dinheiro. Então, nós temos um dono que é muito rico. Então, agora vamos mergulhar no texto depois de tanta introdução. Aqui fala que o reino dos céus é assim, não é? E aí vai dizer que o patrão sai de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Naquele tempo, era normal você contratar o povo antes de começar o dia, porque a jornada de trabalho começava de fato, né? No início do dia e finalizava no final do dia. Inclusive, era normal pagar só no final do dia. A gente vê, por exemplo, Levítico 19, 13, Jó capítulo 7, versículo 2, e Deuteronômio 24, versículo 15, falando um pouco sobre isso. Aqui mostra que o dono do negócio, ele acaba contratando o povo ali pela madrugada e fez um acordo. Eu vou dar para vocês uma moeda de prata, quero um denário, quero o equivalente a um dia de trabalho. Então, ele estava saindo completamente injusto. É interessante perceber que com esse povo do início, ele disse exatamente quanto ele ia pagar. E com efeito, no final do dia, ele pagou o que ele tinha prometido. Já quero chamar a atenção sobre isso. Ele não mentiu, ele não foi injusto. O problema foi que esses primeiros aqui começaram a criar expectativas. Mas calma que a gente vai falar sobre isso. Quando faz de nove da manhã, o patrão sai e vê outras pessoas. Eles estavam na praça desocupados. Eu quero falar sobre isso. Naquele tempo, existia sim uma chamada praça de mercado, que era um local onde o povo ficava ali, esperando ser chamado para atividades diárias, agrícolas, alguma atividade que fosse durante um dia. Hoje, a gente pode pensar, por exemplo, num pedreiro, um servente, que faz uma coisa só durante um dia. E aí, o que acontece? Ele vai e contrata o povo às nove horas. Ele chama aquele povo, só que ele não diz quanto vai dar. Ele chama para trabalhar na vinha, não diz o que vão fazer, apenas que vão trabalhar lá, e diz que vai pagar o que é justo. E eles vão. Depois, meio-dia, três horas da tarde, ele faz a mesma coisa. E vai também cinco horas da tarde. Pergunta por que aquele povo está desocupado. É interessante que eles não dizem que estavam em casa sem fazer nada. Eles estavam na praça, mas ninguém os chamou. Atenção para isso. Ninguém foi lá os chamar. Talvez fingiu que eles nem existiam. Talvez tinham conceitos pré-formados, o chamado pré-conceito. Talvez tinham críticas, talvez tinham pés atrás em relação a eles. A gente não sabe. Mas eles estavam lá o dia inteiro esperando. Só que ninguém os chamou. E aí, o que acontece? Quando terminou o dia, o patrão disse ao administrador. Agora não é o patrão mais quem paga. Chama os trabalhadores e paga o ano diário a todos. Ou seja, dá o mesmo valor a todo mundo. Eu quero chamar a atenção que, olha, vamos lembrar bem. Os primeiros iam receber uma moeda de prata. Os segundos que foram chamados iam receber o salário justo. Os demais, ninguém disse quanto é que eles iam receber. Só os chamou. Em momento algum, o patrão mentiu. Ponto final. Então, começa a se pagar aos últimos. Os últimos, então, receberam uma moeda de prata. Tudo bem. Se o patrão não disse quanto é que eles iam receber, tudo bem. Só que aí o povo começou a criar expectativa. Ah, se esse povo que veio no final começou a receber isso ou isso aqui, nós vamos receber muito mais. porque a gente já fez muita coisa, porque nós estávamos aqui há muito tempo, porque nós somos os primeiros a serem chamados. Essa é a compreensão que eles foram tendo, fruto de uma expectativa pessoal. O patrão não disse que eles iam receber isso. E aí, quando eles percebem que recebem a mesma coisa, eles começam a resmungar, a murmurar, a questionar tudo aquilo que o povo do Antigo Testamento fazia. Murmuravam no deserto, murmuram quando estão no exílio babilônico, murmuram em todas as situações. E aí eles dizem de modo muito claro, estes últimos trabalharam só uma hora, e tu igualaste-as a nós? E aí ele vai falar assim, o patrão. Amigo, eu não fui injusto contigo. O que foi que a gente combinou? Foi uma moeda de prata. Então, toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este último, contratado, a mesma coisa que eu dei a ti. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro, em outras palavras? Ou seja, gente, nós estamos aqui diante de uma lógica da justiça de Deus, que é diferente da justiça dos homens. Nós, geralmente, ganhamos por aquilo que nós produzimos. Nós não ganhamos por aquilo que nós necessitamos. Vamos dar um exemplo. Às vezes existem profissões que trabalham muito mais do que outras, mas, por Ns questões, aquele que trabalha bem menos, recebe, ou melhor, aquele que trabalha bem mais, às vezes recebe um valor bem diferente do outro. Temos situações bem desigualitárias. E aqui Jesus mostra o seguinte. Eu quero dizer a você qual é a grande resposta que nós vemos aqui do Evangelho. Primeira coisa, o evangelista deseja mostrar que a justiça de Deus está muito diferente da justiça humana. Digo até mais. Está muito acima da justiça dos homens. Porque Deus, na verdade, não foca na produção. Ele não olha quem produz mais e quem produz menos. Ele olha, na verdade, a necessidade das pessoas. Todos os trabalhadores precisavam daquele dinheiro para poder se alimentar durante aquele dia e colocar o pão de cada dia em sua casa. Então, Jesus, o dono, que obviamente representa o próprio Pai, a trindade como um todo, enxerga a necessidade. E aí, essa é a beleza de Deus. Deus não olha o que eu faço, mas aquilo que eu necessito. Deus escuta minhas orações, mas Ele atende de acordo com a minha necessidade. É interessante também que os últimos recebem primeiro, né? É muito bonito enxergar isso, porque a lógica de Deus é essa. Os últimos talvez eram os mais necessitados porque estavam ali há muito tempo esperando, 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 e ninguém os olhava. Amados irmãos e irmãs, à luz do relato que eu falei que tem os fariseus lá no capítulo anterior, essa leitura é muito clara em ser uma crítica aos fariseus. Os fariseus se achavam santos porque eram descendentes de Abraão, porque estavam há muito tempo no judaísmo e eles tinham muito problema de aceitar as pessoas que eram novas na caminhada da comunidade. Então nós temos ali um fenômeno, na época em que o Evangelho de Mateus é escrito, de muitos pagãos que entram, que se convertem ao cristianismo. E aí, dentro do cristianismo, existiam muitas pessoas que eram judias, que se converteram ao cristianismo e que se achavam superiores. Existiam, por exemplo, pessoas do farisaísmo que também diziam assim, olha, não, esse povo é menos importante do que a gente porque nós somos filhos de Abraão, porque a gente já foi se encursado quando era criança, porque nós temos toda uma formação desde criança dentro do judaísmo. Mas a lógica de Deus é diferente. Deus olha que aquele que menos teve contato necessita ainda mais de amor, de acolhimento, de misericórdia. Às vezes, nós estamos como aquele povo que viu o povo na praça e não damos a mínima. Vou dar um exemplo claro, os benditos ciúmes que acontecem nas pastorais e comunidades. Vem alguém nova que não estava na igreja, que não estava na comunidade, aí o padre começa a acolher. Ah, fulano, vou te acolher mais, manda áudio, faz isso, manda presente, bate palma, chama na frente. Aí outra pessoa chega e diz, comigo nunca fizeram isso, eu estou aqui desde sempre, ninguém nunca me valoriza. Não é assim que o povo fala? A gente precisa tirar essa síndrome do irmão mais velho lá da parábola do filho pródigo, a famosa parábola do filho pródigo, de não acharmos bom a festa que é feita pelaquele filho mais novo que veio. Quero recordar uma coisa para você, quando a gente na verdade começa a questionar, porque o outro recebe mais que a gente, a gente enxerga o estar na igreja, o servir na igreja como um trabalho e não como um serviço. Quando eu entendo o que eu faço como um serviço, eu não questiono isso. Quem questiona é quem trabalha, que tem que pagar, que ganha por hora, que ganha por trabalho que fez, por atividade que fez, que recebe desse sentido. E eu quero também chamar a atenção para um documento de Bento XVI, a Verbum Domini, que ele diz assim, Deus toma a iniciativa de chamar os que são seus, do Gênesis até o Apocalipse, aqueles que estão lá no início até aqueles que estão lá no final. Sempre é a hora de Deus chamar. Mas é interessante que o patrão vai até onde o povo está. Deus é aquele que é capaz de ir até onde o povo se encontra. e nós, enquanto igreja, precisamos ir até onde o povo está. A gente tem que sair do nosso comodismo. Uma outra coisa também é perceber que ninguém recusou de trabalhar na vinha, mesmo sem saber exatamente o que ia fazer, porque Deus soube chamar. Deus olhou cada um de modo particular. Deus olhou a necessidade de cada pessoa. Por fim, amados irmãos e irmãs, esse texto também quer fazer uma grande crítica a uma teologia que era muito fundamentada naquele tempo, chamada da teologia da prosperidade. Ou melhor, da retribuição. Que ela falava o quê? Que Deus retribui exatamente aquilo que eu faço. Então, vou dar um exemplo. Tem gente que pensa assim hoje, viu? Se eu rezo cinco rosários, então Deus vai me dar mais bênçãos do que só quem apenas reza um. Porque eu fiz cinco, então trabalho com dinâmica de quantidade. Parece a gente que é professor que trabalha como orista. Se eu fiz dez horas, eu tenho que receber mais. A lógica do reino é diferente. Que a gente possa entender que Deus olha muito mais do que o que a gente faz. Ele olha o que a gente necessita. Porque Ele vem muito mais além do que eu. E isso é tão bom, sabe? Porque se Deus fosse contar as nossas faltas, a gente estava todo mundo ferrado. Que bom que Deus não olha assim, mas que Ele age com misericórdia. Vamos parar de estar na igreja como se a gente enxergasse a igreja como empresa. Que eu tenho que bater ponto, de que eu tenho que ser recompensado pela quantidade de horas de trabalho, de experiência, de caminhada. Deus, Ele sabe a necessidade de cada um. Confiemos nele. E para finalizar este vídeo, você que gostou da forma como eu explico, esmiuçando, texto por texto, você não pode perder as inscrições promocionais do curso Evangelho de Mateus. Inclusive, este domingo, estamos trabalhando com o Evangelho de Mateus porque estamos no ano A. Este curso estava atualmente sendo vendido por R$350, e agora eu fiz uma promoção de 20% e o valor dele está a R$280. E você pode dividir esse valor em 12 vezes no seu cartão de crédito. Melhor parte, tanto você tem acesso a ele para a vida inteira, ou seja, pode assistir quando você quiser, pode comprar agora, é só assistir depois, já tem mais de 60 aulas gravadas, ok? E se você começar a assistir e dizer assim, rapaz, eu não gostei, você pode pedir o seu dia de volta em até 7 dias. Eu quero convidar você a ter muita caridade nesse tipo de convite porque o valor que você acaba comprando não é para a minha riqueza pessoal, mas é para investir aqui no canal, comprar novos materiais, investir em curso para que a cada dia mais esse material aqui do canal seja feito de qualidade. Você que não pode, tudo bem, entendo, cada um sabe da sua realidade, mas você que pode se inscrever, você que pode, faça esse favor, vale muito a pena, eu prometo que você não vai se arrepender. Nós precisamos ser homens e mulheres a cada dia mais apaixonados e fundamentados na palavra. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e você que tem interesse, o link está aqui no início da descrição do vídeo, basta você clicar para encher seus dados e você vai ter acesso. Lembrando que esse valor promocional é até o próximo domingo, à meia-noite, depois daí, o valor volta a ser o mesmo anterior, tá bom? Que Deus te abençoe e te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais! E aí Vamos lá.